desta região. A mensagem que eu transmito para o nosso pai, nosso líder, o melhor candidato de Angola, é a ser da cultura. A nossa cultura é vida. O UMPLA valoriza a cultura. É assim que não tínhamos que receber de uma outra forma o nosso camarada presidente. Os camaradas trouxeram igualmente uma amostra do que é o potencial agropecuário de Benguela. Defendem que deve continuar-se a apostar no campo para que esta diversidade de produtos possa levar o mais cedo possível os anguanos ao alcance da autossuficiência alimentar. Ouvimos na sua mensagem ter uma aposta muito grande para o desenvolvimento agrícola. Sabemos que a base do desenvolvimento de qualquer país passa pela agricultura, o fomento da agricultura familiar. Nós temos certeza que nos próximos tempos vamos resgatar o desenvolvimento da agricultura familiar e com isso o país estará a crescer. A juventude presente no estado político de massas também apontou o que considera de principais desafios para a melhoria da qualidade de vida de todos os angolanos. Apesar das situações que o país viveu, da Covid-19 e outras pandemias que atonou o país, houve cumprimento significativo naquilo que é a construção de más escolas, más hospitais, manutenção, reabilitação das fontes e pontejos quanto ao emprego. Votar no João Lourenço e votar no MPLA é votar naquilo que é a continuidade dos projetos que foram consumidos durante os últimos cinco anos. As mulheres destacaram a necessidade da continuidade na igualdade de oportunidades. Um fator que, segundo defenderam, contribui para um maior desenvolvimento das famílias. Uma mulher consegue ajudar os filhos, o marido e, contudo, fazer com que as famílias cresçam mais, mais desenvolvimento. Estamos vendo também as mulheres em vários cargos de executiva. E agora a nossa vice-presidenta, a candidata vice-presidenta, é uma mulher. Isso é uma prova mais do que suficiente. O MPLA valoriza as mulheres, quer que as mulheres estejam de forma direta no desenvolvimento do país. MPLA é o partido da vitória, é o partido que apoia o empresariado, é o partido que está com a juventude. E o nosso voto é certo, é oito, para a campanha do nosso camarada João Lourenço. A juventude está com ele, as empresas estão com ele. Estamos convictos na vitória do MPLA e Benguela, mais do que nunca, e o que é visível aqui está ganho. O ato político de massas aqui em Benguela foi também um momento de reflexão sobre a democracia em todo o país, daí a importância dos angolanos pautarem pelo respeito, pela diferença.